Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos ouvintes da Interativa. Foi encontrado agora por volta de 11 horas, 5 para as 11, o corpo desse rapaz. Bem na localização que os populares repassaram ontem as equipes, ele estava em torno de 10 a 20 metros da margem, uma profundidade de 13 metros, segundo que apuraram o local. E agora estamos aguardando o pessoal do IML para fazer a retirada do corpo e posteriormente se liberar da família para continuar com o velório e o enterro desse jovem.